A gente precisa falar sobre o Amplitube 5. Agora nós vamos fazer a escolha de microfone que a gente vai usar para microfonar o nosso gabinete, tá? A gente pode clicar aqui em cima do gabinete, tá? Depois a gente vem aqui onde está escrito mic, tá? Já apareceu os microfones, o gabinete, tá? Esses dois aqui de cima a gente não troca, mas a gente pode movimentar, tá? Um som mais aberto ou um som mais fechado, tá? E esses que estão microfonando diretamente a caixa, a gente só precisa escolher o que a gente quer. Então, no caso aqui eu vou escolher esse 170, eu venho até aqui e ponho ele em cima. Pronto. Agora eu quero trocar esse aqui. Vamos supor que eu quero um dinâmico aqui, ó. Eu venho e ponho ele aqui. Trocou, tá? E aí E aí E aí E aí